Balação, bala! Já tá filmando, cara! Entendeu, pessoal? Vai, vai! Que bom! Deixa eu tirar a chinela, a chinela! Ô Robinho, peraí, espera! Tira o celular de tampão! Tira o celular! Tira o celular! Dá. Vamos juntos! Vai, Chi! Passa essa! Usa essa! Caio, mais o celular! Vou pegar o Photo aí, tipo! Acham! ufu sd 叫 tal 1 A gente é um grande amor, a gente é ligado bom, a vida namorando em casa chega Só coloca, só coloca, vai É de aniversário, só!